Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês vão estar nos assistindo Estamos começando aqui mais uma atualização diretamente do bairro do Mutange Como vocês podem ver aqui a portaria de entrada aqui do bairro do Mutange Essa nova atualização está sendo feita no dia 25 de 6 de 2024 na região aqui das minas Onde fica 95% das minas da Braskem aqui nessa região Como vocês podem ver, essa encosta era tudo caso antigamente, hoje em dia sem conta desse jeito Essa situação aí como vocês podem ver, está chovendo muito aqui em Maceió Está muito difícil de a gente estar fazendo esses vídeos atualizações para vocês E olha para aqui para vocês verem como é que se encontra isso aqui, está vendo? Isso aqui era um antigo prédio do Ima, essa área aqui é do Ima Olha para isso, a vegetação, que facilidade, ela toma conta de tudo Olha aqui o teto, telhado, para vocês verem como é que está Vamos dar uma olhadinha ali na frente Vocês podem ver aqui que essa encosta, está vendo? Isso era tudo caso antigamente Acima da encosta ali é o bairro do Pinheiro, né? Vocês podem ver que já tem várias pessoas trabalhando aqui, ó Vários funcionários trabalhando aqui nessa área, né? Aqui, ó Eles estão instalando uma sonda aqui Lembrando que eles aterraram aqui recentemente Eles aterraram essa área recentemente E fizeram a entrada de uma mina aí, ó E eles já estão instalando a sonda aqui, ó Sabia que eles iam trabalhar nessa área Estava bem claro Isso aí Fique até o final do vídeo para vocês assistirem a essa nova atualização E as alterações, viu pessoal? Fique até o final do vídeo Para vocês assistirem que é muito importante Vocês já viram nessa tubulação aqui, ó Não tinha na atualização anterior E nessa tem, como vocês estão vendo aí, ó Eles estão colocando Colocando ela agora há pouco, né? Como vocês podem ver, ó Dá um giro aqui, ó Está vendo? E aqui essa mini usina Eles estão instalando ela Ainda não terminaram não, ó Eles estão instalando essa mini usina ainda aqui, ó Está vendo? E vocês podem ver que ela dá entrada nas minas aqui, ó Duas minas, deixa eu ver Não, ela dá entrada nas minas, ó Vários funcionários aqui, né? Como vocês podem ver Bastante areia nesse local, ó Muita areia, né? Eles utilizam para fazer os preenchimentos das minas Vamos ver se está funcionando aqui a mini usina, né? Vamos ver se está funcionando hoje Ela está parada Você já pode ver, pessoal Que tem mudanças, né? Fique até o final do vídeo E acompanhe esse vídeo De atualização que está sendo feito no dia 25 do CERI 2024 E você já vê aqui, ó Mudanças, ó Aqui, instalaram a sonda aqui, ó Vários cabos de aço Eu não vou chegar próximo Porque é muito perigoso Mas vocês podem ver, ó Instalaram a sonda aqui, ó Vários carros aqui Materiais, né? Nessa área aqui Essa parte aqui é onde era o campo do CSA Centro Esportivo Alagoano Que eles estão preparando aqui, né? Para trabalhar também, como vocês podem ver Muita areia aqui Eles pintaram aqui, ó Uma marcação de vermelho Não sei porquê Mas aqui é onde era o campo do CSA Centro Esportivo Alagoano Eles mexeram aqui também Que eles aterraram e já mexeram aqui É como vocês podem ver, né? Não sei o que é que eles vão fazer aqui também Fique até o final do vídeo Para vocês verem as mudanças e as alterações De hoje Dessa nova atualização Vocês que estão chegando agora Volta o vídeo tudo novamente Para vocês assistirem e terem uma noção Das mudanças e das alterações Nesse local aqui No bairro do Mutange Maceió Alagoas Um dos cinco bairros afetados Tá lembrado aqui Que eu falei para vocês Que ele ia aterrar? Tá vendo? Eles estão aterrando aqui, ó Nessa área Tá vendo? Estão aterrando aqui, ó Por isso que é importante A gente estar fazendo essas atualizações Para vocês Que vocês vão ter noção Aquela outra parte Que eu passei agora Nesse instante ali Que eu filmei para vocês Eu estava fazendo esse mesmo tipo de aterro aqui E não tinha aquela entrada da mina, né? E agora tem E eles estão instalando uma sonda Como vocês viram lá, né? Vocês que estão chegando agora Volta o vídeo Para vocês entenderem E ver as mudanças E as alterações desse local Ó, aqui vocês podem ver Vários quadrados amarelos Grande aqui de minas, ó Várias minas aqui, né? Nunca mais eu tinha vindo aqui Nesse local Para vocês verem Vou dar um giro aqui Para vocês terem uma olhadinha melhor Eles já retiraram a sonda Que estava aqui, né? Ó, estão desmontando ainda Não tiraram totalmente E aquela sonda Ela estava armada aqui, ó E ela estava dando entrada aqui, ó Está vendo? Nessa mina aqui Vocês podem ver que ainda está a marca Estava Deu entrada aqui Estava fazendo o serviço Trabalhando aqui, ó Nessa mina Que vocês estão vendo aí Não sei a numeração dela Não sei explicar para vocês, né? Mas olha aqui Eles ainda estão Tirando, né? O material aqui Desde já Quero agradecer a todos vocês Quem não for inscrito no canal Se inscreve Ativa o sininho de notificações Compartilha para mais pessoas Verem Deixe seu joinha Seu comentário Que isso ajuda muito a gente, pessoal Ajuda muito mesmo Custa nada Vocês que não são inscritos Se inscrever E compartilhar também, né? Para mais pessoas verem Conhecer Essa tragédia Que aconteceu aqui E vem acontecendo No bairro do Mutange, né? Que é apenas Um dos cinco Os bairros afetados, tá, pessoal? É apenas um dos cinco Os bairros Tem os demais bairros, né? Flechal de baixo Flechal de cima Bomparto Pinheiro Farol, entendeu? São todos Os bairros afetados Vamos ver aqui Vocês podem ver Que tem bastante água Essa estradazinha Vai ser questão de tempo, né? Vai ter atualização Que a gente vai vir fazer Aqui Não vai existir nada Disse aqui Como vocês podem ver Isso aqui Era tudo Terra firme e seca Aqui nessa área, né? E olha como é que se encontra Tá vendo? Como vocês podem ver Enorme facilidade A água passou De um lado para o outro Nessa nova atualização Está sendo feita No dia 25 de setembro De 2024 Tá vendo? Está totalmente A casinha ali Antiga oficina Está totalmente tomada Pela água Olha o sensor Como é que se encontra Tá vendo? Muita água mesmo Nessa atualização Não nessa, né? Nas outras atualizações Também que a gente fez Bastante água Aqui nesse local Como vocês estão vendo Aí bem nítido, né? Olha para a antiga oficina Olha para a inclinação O terreno está inclinado, né? A ponto de Como se fosse deslizar Para dentro da lagoa, né? Olha aqui Vocês vão ter uma noção melhor Tá vendo? Como é que está A antiga oficina E esse buraco aqui Pessoal também Tá vendo? Esse buraco aqui Olha Passando bem lentinho Para vocês verem Cheio de água, né? Olha aqui A antiga oficina Passando bem devagarzinho Para vocês verem Não posso passar Mais baixo do que isso Porque eu perco o sinal Mas olha Cada rachadura enorme Aqui, né? Rachadura enorme Olha As rachaduras aqui Abriam até uns buracos Esse sensor Vocês estão vendo Eles instalaram recentemente Com essa placa solar aqui Eles instalaram recentemente Uma placa solar aqui Olha ali Outra mina Como vocês estão vendo Está dentro daquele tapume Vamos ver aqui Dar um giro Para a gente ver Se tem algum tipo De rachadura Aqui nesse local Lembrando que Tem rachadura aqui Eles estão parados Com essas pedras ali Areia Mas a gente já identificava E aqui É um buraco Do lado Da Da antiga oficina Cheio de água Como vocês podem ver A antiga oficina Muita água, né? Dentro dela Vamos ver Essa área aqui Desse ângulo Vocês que não é espírito No canal Se inscreve Ative o sininho De notificações Compartilha Para mais pessoas Verem Deixe seu joinha Seu comentário Porque isso nos ajuda Muito, pessoal Ajuda muito mesmo A gente Vamos dar um giro Para a gente ter uma noção Melhor, né? Dessa área aqui Vou subir um pouco Para vocês verem Do alto Essa área aqui Tem um jacaré Aqui no pezinho Do sensor Vou achar um pouco Para vocês verem Ó Um jacaré aqui Está vendo? Ó Enorme Enorme jacaré Se não for aquele Da última atualização Que a gente filmou Ele Está vendo? Vou subir um pouco Aqui Para a gente Para vocês terem Uma noção Do alto, né? Melhor aqui Para vocês verem A facilidade Que a água passa Por conta do afundamento De um lado Para o outro A água passa Com enorme facilidade Aqui nesse local Está vendo? Olha para isso Muita água mesmo Nessa área aqui Lembrando a vocês Que essa estradazinha Aqui Eu vou dar um giro Ela ligava lá No outro lado Está vendo? Onde vocês Estão vendo agora E a gente Vamos lá Para ver Como é que se implanta Nessa nova atualização Que está sendo feita No dia 25 de 6 de 2024 Na região Aqui das minhas Vocês podem ver Que já está Chovendo, né? Já está chovendo Os respingos aí Dá para vocês ver Bem nítido, né? Na câmera Eu vou baixar um pouco Para não embaçar a lente Mas está muito difícil A gente está fazendo Essas atualizações Para vocês Por conta das fortes Chuvas aqui em Maceió É muito perigoso A gente está fazendo Esses vídeos De atualizações Com essa chuva Vamos ver aqui Muitos materiais Aqui continuam Como vocês podem ver Vocês que estão chegando Agora Volte o vídeo Todinho Assiste a ele Para vocês Verem as mudanças E as alterações Que teve, tá pessoal? Teve sim Bem nítida Bem claro aí Por isso que é importante Vocês assistirem Depois quando vocês assistirem Compartilhem Para mais pessoas Ver Eles estão retirando aqui Está vendo os containers Essa sonda aqui Eles estão tirando Como vocês podem ver As plataformas Eles estão retirando tudo Aqui dessa área Já vamos montar Em outro canto Com certeza Como vocês viram No início do vídeo Onde eles estão Instalando as sondas Naquela área Que eles aterraram Aterraram Olha aqui Olha os materiais Aqui Está vendo pessoal? Vamos dar uma olhadinha Ali Na frente Para a gente ver Nessas estimulações Aqui Que eles utilizam Para botar Dentro do buraco Das entradas Das minas Como vocês podem ver Muitas estimulações Aqui Deixa eu subir um pouco Dar um giro Aqui Para vocês terem Uma noção E ver se realmente Está Essa mini usina Está funcionando Hoje Está passando Areia nela Aqui Mas não está funcionando Vocês podem ver Que ela está parada Aí Não está funcionando Vim aqui um pouco Essa aqui É a nossa linda Lagoa Mandaú Como vocês podem ver Esse monte de área Que eles utilizam Para fazer os preenchimentos Aqui da área Do local E também o aterro Pessoal Desde já Quero agradecer A todos vocês Fiquem todos com Deus E até a próxima Atualização Pessoal Dá um giro aqui Para vocês verem Essa área aqui Vocês podem ver Que tem uma sonda Aqui Essa região Eles estão trabalhando Aqui Nenhuma das minas Também Subir um pouco Aqui Olha para vocês Verem A parte de cima Dessa encosta É o bairro Do pinheiro Pessoal Muito obrigado Fiquem todos com Deus E até a próxima Atualização